. A prefeitura deu um ônibus? Quantos vieram então? Nós estamos numa comitiva de 30 atletas, a prefeitura deu um ônibus, mas não deu combustível. A prefeitura deu um ônibus, mas vocês tiveram que pagar gasolina ou diesel? Até sexta-feira à noite, 11 horas da noite, a gente tinha que pagar. Aí o empresário, graças a Deus apareceu e... Mas o ônibus é da prefeitura? O ônibus é da prefeitura, é combustível, o empresário do agente, o Luiz Construtor e o Menegon lá do Poço Menegon. Foi de suma importância, sem êxito eu acho que... A prefeitura não tem conta num posto lá pra abastecer não? Corte de gastos. O prefeito lá, ele foi reeleito? O prefeito lá ele perdeu, agora tá entrando o Raul Belém. Ah é? Para esperar né? Bom, tudo bem, já deram ônibus, poderia ter dado combustível, mas já é uma ajuda. É uma ajuda. Quanto é que gastou de combustível? Pode falar, cagueta aqui agora. O povo lá tem direito de saber. Luiz Construtor lá, juntamente com o Menegon, desembolsou lá 650 reais a pagar o combustível. Dá pra ir e voltar? E voltar, deu pra ir e voltar. Graças a Deus. Obrigado aos empresários que doaram 600 reais pra prefeitura lá, tem quantos habitantes lá na cidade? Aproximadamente 115 mil habitantes. Bom, tudo bem. Tudo bem. O nome do secretário de esporte lá? O secretário de esporte é o Horácio. Tá. O Horácio, ele é o secretário de esporte lá, mas agora vai estar em transição agora, porque vai mudar a prefeitura. Muito bem. Espero que no próximo governo a prefeitura tenha o combustível, mas já deram ônibus, a gente não pode... É... Nota 5. Meta 11. Né? Mas aí... Obrigado. E eu queria esclarecer pro prefeito que tá chegando e pro secretário o seguinte. Por que que é importante investir nisso? Por que que a prefeitura vai gastar o ônibus de 600 reais de combustível? Primeiro, que tá na Constituição, que é dever do Estado fomentar o desporto. Principalmente o desporto nacional, que é o caso do Brasil e do Junit. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que além de ser um exemplo do bem, levar o nome da cidade, esse pessoal aqui são formadores de mão de ópera, se fosse segurança pública. A maior depois vai fazer um concurso pra guarda municipal, pra polícia militar, polícia federal. Esse já tem um treinamento avançado em artes marciais. Isso é muito importante o trabalho deles. Né? E terceiro, que são exemplos do bem. As pessoas... Não caso aqui ninguém, mas tem muitas crianças que às vezes estão na rua, tem muitos projetos sem fazer nada. Pode ser adotado por alguém do tráfico ou da badidade. Eles dão atividade pra essas crianças, né? Que não é o caso aqui não, pra todo mundo aqui. Né, professor? Mas eu agradeço o prefeito aí. Pelo menos cedeu o ônibus. Tudo bem. Foi um 100%, mas um 50%. A gente também tem que agradecer, porque sem o ônibus também a gente não conseguiria estar aqui. Agora, o secretário de esporte é o seguinte, né? Você tá fazendo um trabalho que é o do secretário. A secretaria de esporte, ela é pra fomentar o desporto. E o de alto rendimento. Esse tipo de esporte que você faz aqui é de alto rendimento. Amanhã ou depois, alguém sai aqui e vai pro UFC. Entendeu? Vou conversar aqui com até você, faixa amarela, né? Foi campeão também. Fui, fui campeão. Obrigado por ter vindo, hein, cara. Você teve patrocínio de alguém lá? Tive patrocínio. Queria agradecer o meu patrão lá, que me deu uma ajudinha, né? Como é que eu dão com o seu patrão? Alisson. Você trabalha com o que lá? Sou vendedor. Mas é loja, dá o nome da loja do cara aí. Loja de roupa, Flip Street é o nome da loja. Flip? Flip Street. Fica onde lá? Aí fica lá no ouro verde, lá em Araguari mesmo. Aí, galera. Vamos comprar na Flip Street. É, Flip Street. Que aí tá ajudando o jiu-jitsu. Isso aí vamos fortalecer. Tudo bem, cara? Obrigado por ter vindo. Você também é faixa amarela. Tem porte lutador de vale tudo, hein, cara? É, pro futuro... Ele não é parecido com o Rickson Grayson? O Rickson Grayson tá de Araguari, cara. Falam que eu sou o Leoto Machida. Ah, tem... Não, acho que você é mais parecido com o Rickson. Já falaram que eu pareço com o Rickson também. É, né? Estive com ele de pé. Você é um Rickson mais novo. Pai, obrigado, né? Quem sabe um dia eu luto 10% de luta e eu já tô feliz. É, ele foi invicto, né? Você já perdeu alguma? Ah. Então já não vai dar pra ser igual. Dessa vez eu perdi, infelizmente. Você, faixa amarela, gostou do evento? Gostei. Evento muito bom, muito bem organizado. Dessa vez eu perdi mais mérito do meu adversário. Foi melhor que eu e... Cabe a mim respeitar a superioridade dele e treinar mais. Mas no próximo... Tudo que é do campeão. É. Eu falo, cara... Aqui é um jogo. Você pode ganhar ou perder. O negócio é perder bem ou ganhar bem. Saber ganhar. É, a próxima eu vou dedicar mais e se Deus quiser eu vou conseguir ganhar. Quer agradecer algum patrocinador? Bom, gostaria de agradecer a RN Vagões e a Nutrivida e... E a Polícia Militar, já que eu sou policial militar, toda polícia... Você é policial militar? Sou policial. Como é que é o nome do comandante lá do senhor? O comandante é o Tenente-Coronel Volney Alan Marques. Sim. Tenente-Coronel Marques, obrigado por ter liberado aqui o... O quanto eu posto lá? Soldado William. Soldado William. Muito importante isso. Sabe por que, Coronel? Exemplo do bem. As crianças... Hoje em dia, o seu trabalho, né? É estressante. O que eu acho legal de vocês virem aqui, de certeza... Primeiro, você tá fazendo uma pós-graduação. Esse negócio de você tá fazendo jiu-jitsu fora da atividade do quartel, é uma pós-graduação. Até... Mudando o governo aqui, a gente tinha que ter um projeto de lei, porque o pessoal que fosse... De qualquer força de segurança, se tivesse uma faixa preta, deveria até receber um dinheirinho a mais aí. Isso é ideia minha. Ninguém tá pedindo a ideia minha, porque é uma pós-graduação da função dele. O médico tá lá, faz uma pós-graduação e não ganha mais. Então, acho que vocês... E outra coisa, você é um exemplo do bem. As crianças, se o policial militar lutando aqui, vai vir e falar... O cara luta também, né? Exemplo do bem. Obrigado por você ter vindo aí, cara. Parabéns aí. Para o seu trabalho, ajuda bastante o jiu-jitsu. Ajuda, graças a Deus. É um incentivo, assim. Acho que qualquer criança que puder lutar, é melhor que ficar na rua. Já que, hoje em dia, as coisas ruins são tão fortes. Você vê criança nova aí, à toa, mexendo com droga. Não foi falado, mas é uma academia ali. O professor Zé Eduardo tem um projeto popular, assim, para criança carente. Pagam 20 reais por mês e ficam lá na academia lá o dia inteiro. Os que não têm condição. Limpa lá o tatame. Lava um banheiro. A gente ajuda com o kimono. Pelo menos eles não ficam ociosos e perdendo tempo aí, mexendo com coisa que não presta. Depois você tem que recolher esses garotos lá no crack, como lá no Rio tá essa... tá essa epidemia lá, né? Você recolhe, volta. Recolhe e volta. Então esse trabalho de vocês é importante. Obrigado. Por nada. Infelizmente, quando o Estado não faz, a gente tem que fazer para evitar um mal maior. E você é um representante do Estado, já tá fazendo. Mas tinha que ser com verba pública. Coronel, obrigado por ter liberado aí o Soldado William. Obrigado por ter vindo. Como é o seu nome? Anderson. Faixa Amarela. Faixa Branca. Faixa Branca. Você já tinha lutado? Olha aqui pra câmera aí. Já tinha lutado evento? Não. Primeiro campeonato meu. Como é que foi? Não, infelizmente não deu, mas fica pra próxima. Cara, obrigado por ter vindo. Quer agradecer alguém? Obrigado. Meu patrão lá, o Josney, que me liberou pra vir. Como é que é o nome dele? Josney de Andrade. Você trabalha com o que? Casa de Carnes Andrade. Açougue? Como é que é o nome lá do Açougue? Casa de Carnes Andrade. Casa de Carnes Andrade. Obrigado aí, hein? Como é que é o nome dele? Josney de Andrade. Josney de Andrade. Josney de Andrade. Josney de Andrade. O nome dele é complicado. Andrade. Da Casa de Carnes Andrade. Obrigado por ter liberado o cara aí, ó. Não foi dessa vez, mas tá no caminho certo. Tu é forte, hein? O cara é forte. Pessoal, obrigado aí. Deixa eu falar que eu vou fechar a preta aqui. Professor, obrigado por ter vindo, viu? Parabéns aí. Pedir a próxima vez que o secretário fortaleça mais o trabalho de você lá. Quer agradecer alguém? Não, agradecer em especial mesmo. Foi o Luiz Construtor, que inclusive agora ele foi eleito vereador na nossa cidade. Ah, é? E é uma porta que abriu para a gente. Graças a Deus. Secretário de Esporte. Pra mim já é o próximo. Já tá fazendo o trabalho de secretário anterior. Como é que é o nome dele? É o Luiz Construtor. Qual o nome do prefeito que foi eleito lá? É o Raul Belen. Prefeito Raul Belen. Eu não tô aqui querendo indicar secretário não, mas esse aí já tá trabalhando, hein? Já tá trabalhando aí. Obrigado aí. Obrigado a vocês por terem vindo, viu? Parabéns aí, hein? Paulo Jesus, Campeonato Panamericano X-Compat Jiu Jitsu aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. Falou pra mim. 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 Falou pra mim.